Pisca, xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca, xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Fisca, xereca, quando vê o parafão Então, fossa nos amigos da boca Fossa, fossa nos amigos da boca Fossa, 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 fossa Fossa, 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 fossa nos amigos Fossa, 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 fossa nos amigos Fossa, 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 fossa nos amigos Digo te amo DJ Digo Bitch Samadrão Digo te amo Pisca, xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca, xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca, xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Roça, 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 roça Roça, 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 roça nos amigos O sang o sang o sang nós amigos O sang o sang o sang o sang O sang o sang o sang